Música Jemen, halo, visita, surpresa, rodeato, felicitação antecipada, balida nacional que era Alexandre Guzmão, me bebe-se completa, tinang hito nulo, ure-se-ng-ném. Jemen, halo, visita, surpresa, presidente, conselho, administração, grupo media nacional, Jorge Manuel de Araujo Saran. A moto cofuncionario, Jemen, halo, tamam ambot, Xanana, tenki, desloca, barrai, liur, no, labele, celebra, ninha aniversario, ihe timor, nebe mono, ihe lorong, ruanulo, fulan junho, ney. Kairala Sanana Guzmão, roham nasa, simo, presidente, nebe entrega, no ratou, nha sentimento, agradecimento, ba presidente, no funcionario, Jemeni, iha nha residência. Obrigado, Balec, ba imenidoumi. Presidente, conselho, administração, Jemeni, mos, entrega, fotografia, lembrança, entrevista da Huluk, iha estúdio, Jemen, banjira lança, Jemen, iha lorong, sanar, sinlima, fulan junho, tinang, gru, sanar, sinhito. Simples, lembrança, te tomam, vós, potexar, amam. Simples, me orgulho, mamak. Primeira pessoa turia, meza pivou, né? Pivou, né? Momento, não, se não é Vanessa, se não é Vanessa, se não é, se não é, mamak, não é? Não, eu não sou, mamak, né? Vanessa, não é? Vanessa, se não é, se não é tarde, não é? Não, não. Ia lorong, sanar, segitu fulang, né? Kairala Sanana Guzmão, a hunia viaja em Bruselas, Londres, no Lisboa, no dar representante especial presidente república, no estado timor-este, atua tende, fórum, lorong desenvolvimento União Europeia, rio-roro, no resenroa, lidera a delegação, ba conferência con a ba economia azul, no halo reunião estratégico, o conselho jurídico sira, con a ba negociação fronteira sira, raio-tacinian. Jimmy Fernandes, ZMN. 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 ZMN.